O deputado Ismael dos Santos, do PSD, voltou a defender na tribuna do Parlamento a federalização da FURB, Universidade Regional de Blumenau. Atualmente, a instituição é uma autarquia municipal mantida 100% com recursos da iniciativa privada e conta com programas de pesquisa e extensão e 49 cursos de graduação. Ismael destacou que o estado de Santa Catarina possui apenas três instituições federais de ensino superior, enquanto que o estado de Minas Gerais, por exemplo, tem 22. O parlamentar também repercutiu a reunião realizada em Brasília entre a reitora da FURB, Márcia Sardá Espíndola, o prefeito de Blumenau, Mário Hidelbrand e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para discutir o assunto e comemorou os avanços na negociação. Ficou por parte do Ministério da Educação o compromisso de, até abril, apresentar uma proposta mínima de uma, vamos chamar aqui um termo político, de uma coalizão entre a FURB, que já é uma entidade de direito público, para uma possível federalização em relação ao Ministério da Educação. Esperamos e torcemos para que isso aconteça.